Poxa pra fora aqui, mano Pô, vem aqui, ó, que a mulher tá entrando Pera aí, ó Aí, só tem meia hora de vídeo aí, hein, mano Dá tempo aí? Aí, só tem trinta minutos de vídeo, hein, Rob Será que dá tempo aí? Morde não, hein Tô segurando, tô segurando aqui Segura a boca, segura a boca, assim, ó Não, tô vendo, mano Eu tô segurando de baixo Olha, eu não vou responder Olha, tá com pressão Quem tá em cima aí, tá com pressão? Não, ainda não Ainda não, eu espero ver se amenizar O vento bastou, tira da barraca, hein Bastou, cara? É agora, é agora Ó, não, só, tá com você Quem tá com a boca? É agora, segura a boca Segura a boca, agora Segura a boca, agora Ó, aqui, ó, calma, calma, calma Ô, tá vinho, tá vinho e a boca tá ficando, caralho Porão, por cima, tá vinho e a boca tá ficando Segura, segura, segura Não, aí não vai pegar não Calma, inconsciente É, filma o Robson morder nos outros Aí, Robson, para de morder aí, mano Morde ninguém não, hein Vai, calma aí Agora, agora, agora É agora, é agora É agora Não, segura, segura, segura É o vento, é o vento Faz um paredão aí Faz um paredão aí, mano Não tem que caminhar o contrário Até a barraca tá querendo voar aqui, caralho Ó, é meia hora de vídeo aí Tá quieto, é Vai, 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 vamos soltar Segura, segura Caralho, vento, para De virar a barraca, ao contrário De virar a barraca, peraí Ó, os peixinhos daqui aí, mano Vai, 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 vai Vai, vai, vai Solta, solta Solta, solta Solta, solta Solta, solta Vai, vai, você vai Vai, vai Vai, vai Filma o Robson mordendo os outros lá Aê Robson, não mordeu ninguém Aê Robson, ainda bem que você não mordeu Aê Robson, ainda bem que você não mordeu